Que saudade da minha ex Que saudade da minha ex Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola Porra nenhum, eu só quero empurrar o saco Porra nenhum, eu só quero empurrar o saco Se tu quer falar de amor, tu vai pra casa do caralho Não quero saber de nada sem essa de namorado Tu caiu nessa cilada, achou que eu ia ficar gamado Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola Vai, 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 vai Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola Vai, 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 vai Se tu quer falar de amor, tu vai pra casa do caralho Não quero saber de nada sem essa de namorado Tu caiu nessa cilada, achou que eu ia ficar gamado Porra nenhuma, eu só quero empurrar o saco Que saudade da minha ex Que saudade da minha ex Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola Porra nenhuma, eu só quero empurrar o saco Porra nenhuma, eu só quero empurrar o saco Se tu quer falar de amor, tu vai pra casa do caralho Não quero saber de nada sem essa de namorado Tu caiu nessa cilada, achou que eu ia ficar gamado Achou que eu ia ficar gamado Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola Vai, 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 vai Empurrar o saco Porra nenhum, eu só quero Empurrar o saco Porra nenhum, eu só quero Empurrar o saco Se tu quer falar de amor, tu vai pra casa do caralho Não quero saber de nada Sem essa de namorado Tu caiu nessa cilada Achou que eu ia ficar gamado Porra nenhum, eu só quero Empurrar o saco Canal Funk Pra mim você é o mais Pica danado